Música Café da manhã, com essas bruxas aqui, ó Manhã de almoço de almoço Ninguém precisa saber A Carolina é o cara dela A bruxa aqui e eu aqui Atrás das câmeras, só gravando Olha o print Gente, esqueci de gravar pra vocês mais cedo Mas hoje ainda vai furar a orelha Vou fazer o segundo furo aqui, ó Olha a minha orelha, como é que parece um cu de galinha É o segundo furo aqui, minha filha Ela tá aqui tomando café Não é tudo no furo aqui não, idiota A gente vai furar aqui pra cima Onde dói mais? Essa casa dura Vocês já querendo o segundo furo? Coitado de vocês Ué, eu achei que era Não Olha, eu vou passar na manhã pra ela depilar meu bigode Olha como é que a situação tá feia Tô nem sabendo gravar pra vocês direito Tô com vergonha, gente A Karolina tá aí A única comendo ainda Agora a gente cata essa rejeitada aí Depois na hora que a gente estiver lá Eu gravo um pouco pra vocês, né, se furando Vou pedir alguém pra gravar Vocês estão preparados? Preparados? Vou furar, né, do areia? Não tem? Ué, não tem? Não é pra aqui, gente Há dois furos que não vai furar Cada uma Não é que eu lê Nossa, tem que passar Gente, que tristeza A mulher não tá ali pra furar hoje Só segunda-feira Ela tá ali numa farmácia ali embaixo Nós já tava ali embaixo, hein Não virou muito passada, né? Não, eu fudia mesmo Agora vai lá embaixo ver se fura Aí vai lá em 20 pontos Tem um furos só Ah, manda ele enfiar o vídeo Tá fácil Aquele pisco, aquela maquininha no meio do... Eu não sei abrir Tem a boca tão suja assim mesmo Coisa que eu falo besteira Ah, não, gente, que é data por fora Ah, não, ele tem que furar aquele homem lá Para, minha filha Tô gravando Voltou na casa, piranha Não, você coloca o fio Não, eu tô falando A mamãe te pega lá A mamãe te pega lá Eu mostrei Mas ainda vai... Olha, caiu um pico bem no meu celular Ainda vai lá embaixo ver esse furo Qualquer coisa que eu falo com vocês, gente Ô sacanagem A mamãe ia fazer dois furos em cada uma E eu achei que era só um Mas é dois O que você vai falar pro Amster? Ô, moça, que fura o orelha de neném? Aí se ele falar Fura, eu vou falar então, fura, nossa Três nenenzão Eu vou gravar, gente Nossa, que é a pessoa do índio Que você vai, tá? Eu também Tá A rua lotada, gente Eu tenho que ficar pela internet Graças a Deus Então vai Eu vou gravar Eu vou gravar aqui Vocês estão dando três vezes aí Acho que vai dar para a parede Gente, não tem ninguém que fura aqui Por que você não fala, hein? Por que você não fala, hein? Tem que pegar um dedinho de grande Eu fui É É meu Tem que pegar um dedinho de grande Pra lá, moça Mas nós não liga, não É, faz isso pra caridade Gente, a Ana está descendo aqui na quebrada Pra ver se o padrasto da Carolina Leva nós lá E mais de Deus Pra furar Mas tem dois dias pra furar, gente Leva outra cidade, né? Mas é pertinho Uns meia hora Acho que chega, né? Uns 20 minutos 15, 20 minutos 15, não tira Porque a gente chega no Carval Nossa Então nós vai ver ele com ele Eu vou ver, não A Carolina vai ver É, a Carolina É que eu vou conversar Eu tenho uma vergonha Ô, Lido Então Você poderia fazer um favorzinho? É melhor eu ir pro furar A sobraceia Que a sobraceia Que a sobraceia É tão cedo mais Vai falar, nós dá 15 reais De gasolina É Cinco de cada um Então é isso, gente Vamos ver O que vai acontecer aqui Não vem pedir Gente, nós veio aqui Mais de Deus Só que nós tinha três farmácias Uma tava fechada A outra não furava E nós vai vir nessa Que nós veio primeiro A mãe cobra 23 Ela não quis fazer desconto De 20 Tipo assim 20 dela 20,5 e 20 dela Então já que não tem nenhum Mano, não vai perder Tipo assim A viagem A viagem, né? Então nós vai ele furar agora Que nós já pagou Pra trazer nós É Nós tem que pagar O padrasto da Carolina Pelo menos a gasolina, né? Pra nós vir aqui furar E a mãe vai cobrar 23 reais, gente Mas tá bom Não vai perder a viagem, não Agora nós vai lá furar E é isso, gente Você está nervosa? Eu estou com medo Eu estou com cozinhar a mão Vamos, boa Partiu Doe sua porta Quem me deu pra aqui, né? Ah, não Vai enxergar Mas voltamos Aí você fura duas vezes Quando eu brinco Dois furos Ou é um furos só? Não, aí você sabe Se você for furar um furos Você vai usar um brinco só, né? Aham Mas se for usar dois furos Você usa os dois furinhos Ah, é qual que é? É esses daqui? É isso Gostei desse de estrelinha Nossa Lítio É, grava, doido O vermelhinho também é bem bonitinho Ó, esse daqui está lindo Não sei se for ler brinco Esse daqui é feio De bolinha Esse vermelhinho aqui é bonitinho Nossa, olha esse aqui também Nossa, né? Vamos colocar igual Vamos, meu querido Nós vamos pegar desse Azulinho Deve eles daí de baixo Tem outro cara Não dá aquele lente de roupa Esse negócio de brinco todo Paga tudo É tudo igual? É tipo uma estrelinha, gente É uma estrelinha A boca Olha lá no espelho Lá perto do frizz Você quer que mude ou você quer que desce Deve esse tamanho? Deixa eu ver também Olha Você vai furar não? Não, não está o espelho Deixa eu ver Deixa eu ver a cara dele Minha oreja já ficou vermelha Mas eu falo pra ele pôr um mais pra baixo Deixa eu ver a cara dele Só dele em conta já ficou vermelha Por que que ele não põe um mais pra baixo? Ou não? Acho que tá bom Mas sim, Viola Senão o meu vai ter que ser diferente Eu vou perguntar Mas eu vou ficar com três aqui Aí depois você Nós todos nós Eu não envia mais Carolina Ô, a mulher mais velha não É, quem chora não É rapidinho, meu rosto Rapidasso Ai Preparada? Não É rapidinho, meu Você já aperta a mão de vocês? A minha não Que você vai quebrar Segureça Para, moça Você vai apertar a mão dela? Olha, você nem vai quebrar a mão dela, moça Você vai quebrar a mãozinha dela Não vai Não vai ver nada Vai lá Falou da mão gorda E eu? As pernas começam a ter tremido Vai só fazer xixi É o que toda vez é, né? É o moço É o melhor tempo de desistir? Não A gente vai estar aqui Sai muito piedade pra vir aqui E vai desistir? É Nunca Nunca dá Vamos lá Vai ser sem dor, tá? Ah, quero queira Se eu gritar assim Ah, nem dói Para, Carolina Não dói Eu tô com medo Põe de cima primeiro Põe de baixo Põe de baixo Ah não, abaixa mais Agora eu tô doendo Tá, Carolina Para Ah não Ah não, não vou aguentar Ah não, não vou aguentar Ai, que doeu Nossa, demoneirar Ai, graças a Deus Olha, pronto Agora quem? Virei Agora ela Não, quem quiser Deixa ele ficar Virei o meu arco Aham Mas eu tenho uma keloide aqui Se puder pôr um pouquinho mais pra baixo Como é que tira isso? Tem como? Como que tira, amor? Se você... Lá em piedade, ele não vai querer tirar. Mal a ela, passa no estulic e arranca ela. Dói? Dói não. Dói não. Dá nesse desejo? Dá. Ela é pequenininha, ela já tá solta aqui em cima. Ele corta daqui, ó. Ela tá solta em cima. O Ael tá aqui no hospital. Mas ele cobra? Não. Aqui, ó. Se passar lá agora, ele tira. Não, ele não tá aqui não. Ele tá de férias. Porque isso aqui não é quelóide, não. Ela cresceu. Ela cresceu. Olha ela no espelho se você quer aí também. Ela cresceu e isso aí é só arrancar. Ah, tá. De duas ou de... Deixa eu ver. Deixa eu gravar. Onde vai ficar? Será que vai coisar no quelóide? Não, Antônia. Vai ficar embaixo. Vai ficar embaixo. Vai ficar aqui, assim, ó. Vai ficar um pouquinho pra baixo do quelóide. É. Se for no quelóide não assim, ó. Imagina se é um grande que faz. Vem, Carolina. Qual que é o seu? É qualquer um. É tudo igual. Ah, não. Tô com medo, gente. Deixa eu ver. Vai pegar pra cima dela. Pra cima ou pra baixo? Vai pegar pra cima um pouquinho. Porque é o seguinte. O que que vai acontecer? Na hora que eu bater o plinco, ele vai pegar atrás dela aqui. Não vai pegar nela, não. Não consegue pegar muito. Quer apertar a mão? Não. Quer apertar? Eu acho que eu fico com mais de... Qual? Me dá aqui, Carolina. Me dá aqui. Aí eu fico com dois cada uma, né? Ah, não. Não consigo. Não tô indo. Espera pra quem já... Não fica assim, que é pior. Aí nem parece. Tá chorando. Dói. Que dói. O tipo de baixo dói menos, eu te garanto. Foi de cima? Foi. Foi de cima. 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 Porque a gente já furou a sobraceira sozinha. Deixa na esquerda furar. Não faz isso. É pior. Tá empolhendo. Faz senão... Ai, que perigo. Ó, a gente já furou o septo, o smile, não sei o que, não sei o que lá. Sai, sai. É porque eu vou ter que marcar de novo. Eu não acabo muito pertinho. Se eu nem passei na sobraceira eu te dou. No meu sobraceiro eu não me olhei a dor. Meu Deus. Tu olha aqui mais que tá fazendo escândalo. Vocês não fazem escândalo, não. Ela é ela. A mãe velha é a mãe nova. Ah, você é a mãe nova, né Carolina? A mãe velha sou eu. Vai dar a mão, Carolina? Eu não acho mais. Vai dar a mão ali. Ai, que carro. Que carro não? Que viagem é essa, velho? Ai, que carro. Ai, que carro. Ai, que carro. Ai, que carro. Deixa eu ver. Não é que é lógico. Quem furou, ele furou errado. Ficou pra trás. Foi eu mesmo, foi. É. Agora eu sei. Eu. Eu sei. É. No meu tava, não? Tava de ter gravado. Pronto. Ela tá dando muito forte. Vai chorar, não é? Não. Ai, começar a beber. Como? Mas a gente ficou medo. Vocês colocam a água oxigenada, tá? Volume 10. Prontinho. Ah, e outra coisa. A tarraxinha, ela aperta duas vezes. Aham. Mais tarde, vocês bambeiam. Só deixam um pique só. Pra não ficar pressionando. Se não, fica pressionando a orelha e machucando. Tá. Beleza? Obrigada, hein. Nada. Gente, da Carolina, como ficou? É. Da Tuca. Top. Topzera. A gente tá aqui no carro pra ir embora. Nossa, tô com medo desse cabelo. Que coisa albice. Olha. Achei que ia ficar na minha quelóide, mas não ficou. O homem falou que aqui em São João... Aqui em São João. Aqui em mais de Deus, tira, vou ver pra me tirar. Ele vai ter que depilar meu busto. Pessoal, acho que eu nem vou depilar, gente. Olha aí. Pera aí que tá a situação. Mas eu acho que eu vou antes de fazer faxina na academia. Só pra falar rapidinho. É que eu e a Esther tem que fazer faxina e eu tenho que arrumar cabelo quatro horas na mulher. A Carolina tá ali, não. Doeu, Carolina? Ué, não. Não. Ai, não, senhoras. O de... Ah, não tô falando. Fala, senhor. O de cima doeu mais. Tá nem parecendo. No meu... No meu de baixo doeu mais do que o de cima. Eu achei o de cima, parece que foi mais de boa do que o de baixo. Agora tá começando a arder. Faz esse pierce, menino. A Carolina comprou ter um pierce de nariz que ela tinha perdido, ó. Ai, tô sentindo calor, gente. Nossa, a minha orelha tá queimando. A minha também. A minha também tá untada. Nossa, a minha orelha é maior daqui. A minha cabe uns 50 pierce nela. Comprei até um largador, gente. Só que eu não quero largar a minha orelha mais. Eu só comprei porque aqui não para brinco. Sempre quando eu ponho brinco, eu perco o brinco. Aí eu tenho que... Aí eu preferi usar largador. Pus ele, ó. Só que ele é menor do que meu buraco ainda. Eu acho que cabe só mais uns três, quatro. Deixa eu ver. Uns três, ó. Uns três. No meu, acho que... No meu, a minha orelha é gorda. Cabe o segundo furo e mais um, né? No meu. Ou mais dois. Agora, gente, nós tá marcando de furar aqui, ó. Essa parte aqui, o tragos. Acho que é o tragos que chama. É. Aqui, ó. Nossa, deve tu ir pra porra, velho, também. Mas ficou muito top. Nessa aqui eu não tenho nenhum. Mas eu quero furar só nessa daqui. Depois eu furo essa daqui. Eu acho que isso tem, né? As três furou desse lado. É. Eu acho que a gente pode tomar e colocar a bicicleta. Obrigado.